Então, vamos lá. Como isso vai ter que acontecer de tempo em tempo, eu posso definir, por exemplo, que seja de segundo em segundo, vamos fazer assim dessa forma inicialmente, eu vou precisar de uma outra variável para guardar o tempo. Então, public float tempo. Beleza. Tenho aqui a minha variável do tempo. Esse tempo, toda vez que for atualizado, ele vai receber um delta time. Então, quando eu coloco aqui tempo mais igual time. O ponto delta time significa que ele vai receber um incremento, devido ao mais igual, de um delta time, que é um segundo, a todo momento. Se eu rodo isso aqui novamente, esse meu valor fica, então, dentro da variável tempo, incrementando um o tempo todo. Deixa eu verificar se ele já apareceu. Olha lá. 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Ele mostrou casas ali porque ele é float. Então, ele vai exibir sempre dessa forma, com casos decimais. Se quiser, pode colocar ele inteiro também, sem problemas. Mas ele vai servir para ficar incrementando o tempo todo aí, de um em um segundo. Beleza. Tendo feito isso aí, vamos fazer o seguinte. Eu quero que toda vez que ele chegar a... For maior que 1, por exemplo, maior ou igual a 1, chegar a 1, ele zera. Então, se o meu tempo for maior ou igual a 1, ele vai zerar. Então, maior ou igual a 1, eu abro aqui chaves. Beleza. Deixa eu fechar a chaves aqui para não ter aquele problema. Referência. Fecha no momento que você abre. E zera o tempo. O tempo vai receber, então, aqui, um valor de zero. E a minha variável posições, ela vai receber quem? Ela vai precisar de receber um novo valor. Esse novo valor eu vou chamar de índice, mas eu não tenho esse índice ainda criado aqui. Eu vou precisar de criar uma variável para passar esse valor de índice. Eu vou explicar isso aqui direitinho. E ele vai receber justamente o meu transform.position. Então, o índice vai receber a posição. Para não dar erro ali, obviamente, eu vou vir aqui, então, public int, índice. E eu vou iniciar meu índice igual a zero. Na verdade, nem o flow de tempo e nem o índice, eles precisam ser públicos. Se você não quiser aqui, não precisa deixar isso como variáveis públicas, porque ele não precisa ficar visível lá dentro do jogo, lá na nossa tela ali do unit. Mas, por enquanto, só para poder explicar, vou deixar eles visíveis. E aqui eu faço o seguinte. Toda vez, então, que ele guardar esse meu índice dentro das minhas posições, dentro do meu vetor de posições, ele incrementa 1 nele. Então, índice mais, mais, para que ele possa ir para o de baixo e guardar a próxima posição. E, basicamente, aqui está concluído. Então, vamos entender e analisar primeiro esse nosso código. Vou aqui fazer o seguinte. O tempo ficou incrementando. Quando o tempo chegar a 1, ele volta para zero. Beleza. Voltando aqui a zero, o meu vetor de posições, que são aqueles 40 itens que estão lá, vai receber a variável de índice, que começa no primeiro, zero. Então, por enquanto, ele está aqui. Deixa ele carregar. Posições. Ele está com zero por enquanto aqui. Isso aí vai ter que rodar para que ele chegue aos 40. Beleza. E aqui vai dar para explicar melhor. Ele já está até rodando. Ele já está até colocando ali, mas vou explicar por parte. Então, assim que iniciou, ele está no zero aqui. Ele está no primeiro. Beleza. Ficou ali no primeiro, armazenou a posição dele. O tempo vai continuar rodando. Então, toda vez que o tempo for, o tempo zerou. Chegou a zero. Beleza. Ele fez aqui, armazenou no meu primeiro, na minha primeira casa, que é a zero, e incrementou mais um. Aí, ele vai verificar. O tempo é maior ou igual a um? Ele vai ser maior ou igual a um de novo. Por quê? Porque toda hora de um em um segundo, ele vai ficar rodando. Então, ele foi para zero, daí a pouco ele já é um de novo. Ele foi para zero, daí a pouco ele já é um. E assim por diante. Fica sempre nesse loop. Só que na hora que ele for um de novo, o meu índice incrementou um. Então, aquele índice que era zero, ele passa a ser um. Então, aqui que antes recebeu zero, recebe um. E onde que ele vai trabalhar aqui? Em vez de ele trabalhar na primeira posição, a gente já vem para essa. Segunda. E assim por diante. Terceira, quarta. E até ele rodar tudo. E vai guardar a posição do meu objeto. Se eu ficar movendo ele, ele vai modificar aqui para mim. Então, eu vou mexer no eixo x. Ele está a 3,54. Vou mexer no eixo x de novo. E vai para 3,03. Vou mexer no eixo y. Sempre que houver uma movimentação, ele vai guardar essa nova posição. Vou mexer no eixo z. O eixo z agora aqui, que antes era sempre... Agora ele até chegou no array de 40. Então, ele parou ali. Vamos fazer de novo. Executar. Vou mexer no eixo z. O eixo z está guardando ali 0,81. A partir do momento em que eu mexer nele, já vai mudar. Agora aqui ele está guardando 4 para ele. E assim por diante. Então, toda vez que eu mudar a posição, ele vai estar guardando ela ali para mim. Porque ele está rodando sempre aí de forma automatizada. E aí E aí Obrigado.